O casamento civil de vocês, fiquem à vontade, olhem na foto, dão um sorriso. Senhor Éder Wilson dos Santos Almeida, é de sua livre e espontânea vontade casar-se com a senhora Regiane Aparecida de Lima. Senhora Regiane Aparecida de Lima, é de sua livre e espontânea vontade casar-se com o senhor Éder Wilson dos Santos Almeida. De acordo com a vontade que ambos acabaram de afirmar perante mim, de vós receber-des, por marido e mulher, eu em nome da lei vos declaro casados. Está bem? Já estão casados.